E hoje foram liberados 31 milhões e 600 mil reais para a criação de 17 corredores intermunicipais no ABC Paulista. O recurso faz parte do PAC Regional e vai atender a reivindicação dos mais de 2 milhões e meio de habitantes dos 7 municípios que sofrem com congestionamentos. A autorização para os projetos foi assinada pelo ministro das cidades, Gilberto Kassab. Desde 2003, o governo federal investiu nas áreas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana e infraestrutura. 121 bilhões e 100 milhões de reais no estado de São Paulo. No país, o investimento é de mais de 566 bilhões de reais.